Eu até tentei Deixar o meu AK de lado Mas toda hora vem um mandado Querendo me atrasar Eu até tentei Deixar o meu AK de lado Mas toda hora vem um mandado Querendo me atrasar Ah, bala voa na boca aqui do PPG Ah, noite toda botando a bala pra comer Hoje o ódio me consome Foi tão pequeno que eu aprendi a ser homem Já não consigo mais voltar atrás O meu passado faz-me lembrar das minhas cicatrizes Eu até tentei Deixar o meu AK de lado Mas toda hora vem um mandado Querendo me atrasar Nessa vida tive que passar Por vários finotes De raça, tudo aperta Só rajada de bloco Será que esses comédias já viu Trovão sem sair do céu Novo modelo de fuzil Que dá no passo no quartel Bala voa na boca aqui do PPG Ah, noite toda botando a bala pra comer Eu até tentei Deixar o meu AK de lado Mas toda hora vem um mandado Querendo me atrasar Eu até tentei Deixar o meu AK de lado Mas toda hora vem um mandado Querendo me atrasar Deixar o meu AK de lado